A gravação é a nossa aula. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos para mais uma aula de PV, tá? Sejam bem-vindos. Nós vamos aí encerrar, né? Porque o tema das nossas aulas de PV são identidade, né? A nossa habilidade principal, a nossa macro-habilidade é a identidade. Quem sou eu? O que eu desejo? O que eu gosto de fazer? É muito difícil, né? Em determinados momentos, a gente responder com tanta clareza a quem nós somos, o que nós gostamos, o que é que nos define, né? E a gente está continuando aí essa trajetória do que, dessa auto-percepção, né? De quem nós somos, né? Então, nossa aula de projeto de vida, certo? Habilidades de hoje, tá? Então, a gente vai desenvolver essa auto-percepção, porque isso é um exercício de hábito, a gente perceber no que a gente é puro, né? A gente se analisar. A outra habilidade que nós vamos fazer hoje é simbolizar as características pessoais, tá? Isso vocês vão fazer através da apresentação das bandeiras, tá? Então, quem me entregou a bandeira, a sua bandeira vai estar aqui na nossa aula de hoje e você vai explicar um pouco dela para nós, tá? Então, vocês vão ter que abrir o microfone e, obviamente, fica tranquilo, Tiago. Expor um pouco de quem são vocês, tá? Por isso que ele desenvolveu essa auto-percepção e simbolizar essas características ao fazer a bandeira. E também vocês vão, o quê? Na aula de hoje, reconhecer o valor dessas experiências marcantes que tiveram na vida para a formação da identidade de vocês, porque, além da bandeira, o que eu tinha pedido para vocês? Que vocês escrevessem na plataforma do Google, respondessem algumas questões, né? No que que você é bom, né? Eram questões, eram só essas questões, mas o que que marcou na sua vida? No que que você é bom, uma paridade, o que você mudaria? Era um exercício que estavam lá na plataforma do Google, tá? E, partindo disso, vocês conseguiriam aí montar a bandeira de vocês, tá? Então, hoje, vocês vão apresentar a bandeira, né? Porque é deixar registrado, né? Através de uma dinâmica, dar significados a essas simbologias da bandeira de vocês e desenvolver a auto-percepção, tá bom? E depois que a gente fizer nossas apresentações das bandeiras, eu também vou apresentar a minha para vocês, tá? Nós iremos falar, encerrar com algumas frases que vocês vão precisar completar, mas no formulário, tá bom? Aqueles que não participaram da aula, depois podem me procurar no PV, tá? Porque é duas orientações, né? Na aula passada, eu tinha orientado que vocês deveriam aí, né? Tem uma aula sobre bandeiras, tem aula sobre projetos de vida que serve ao longo da nossa vida e a tarefa era fazer o quê? Era fazer a sua bandeira, podia ser desenhada, ela poderia ser feita por algum aplicativo, né? Uma bandeira que simbolizasse quem é você, tá? Então, quem faltou na aula de PV da semana passada, não se ateve, poderia entregar novamente, tá? Fica entrando, mas sua bandeira não vai estar aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos começar. Minha bandeira está aqui com a minha, né? Então, hoje, nesse momento, nós vamos começar aí as apresentações das nossas bandeiras. Essa aqui é a minha bandeira, tá? Eu sou a Kelly, né? Como vocês... Como vocês... Eu tinha que ter gente me ligando... Peraí, acho que tem gente tentando entrar lá na live, peraí. Olha só. Boa tarde, Lohane. Ó, galera, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Vou repetir, tá? Não se esqueçam de entrar com o meio institucional. Justamente porque, assim, não precisa pedir a permissão pra entrar, né? Quando você entra com o meio institucional, você entra na live direto, tá bom? Pra não acontecer, né? Pra gente conseguir usufruir o máximo possível aí da aula. Então, vamos voltar aqui. Então, assim, eu vou começar apresentando a minha bandeira, né? A bandeira que me define, tá? Teve um ano que eu fiz essa bandeira, em 2019, e ela já mudou, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, nosso projeto de vida, ele muda diariamente, né? Então, socioemocionalmente, fisicamente, nós mudamos diariamente, né? E aí, assim, eu montei a minha bandeira, tá? Eu amo o formato de coração, tá? Eu sou a Kelly, né? Não só professora de educação física, mas também professora de projeto de vida. Professora de letiva, né? E, assim, hoje eu fiz aí minha bandeira, porque são momentos, são imagens que fazem parte do que eu acredito, tá bom? Então, assim, a maior figura é o coração. Por quê? Vocês sabem que o formato de coração não é esse formato que a gente pensa, né? O coração, na verdade, ele é a junção de dois corações, né? Então, assim, eu gosto do formato de coração, porque são dois corações que se unem. Ou seja, eu gosto sempre de me conectar com o coração de outras pessoas. Porque, pensando no coração como sentimento, tá? Como afinidade. Então, assim, quando você tem o seu coração, você tá sozinho. Quando você tem de outra pessoa, a gente fica o quê? A gente fica conectado, né? Isso através de relacionamento, sejam eles de amizade, sejam eles de fraternos, né? Familiar, de cônjuges, né? Então, eu gosto muito da figura de coração, tá? Isso aqui é um tribal, né? De coração, que eu amo também, né? E ele tá... Não que ele... Ele não tá no formato de tribal, né? Mas ele tá com o formato de flores. Eu amo rosas, né? Amo rosas. Tanto é que quem acompanha aqui, tem meu estado, sempre que eu posto, posto da minha roseira aqui na minha casa. Então, eu gosto muito da rosa, porque ela tem uma beleza que super me encanta, né? A cor vermelha, em especial, é uma das minhas cores favoritas, né? Gosto muito da rosa vermelha, inclusive no meu jardim é uma rosa vermelha que tem lá. Ela é super delicada, né? O tempo de vida dela é muito curto, né? Ela tá com um botão, daqui a pouco ela desabrocha. E, assim, se você tocar nela, ela é super frágil, né? Se você tocar nas pétalas. Mas se você tocar no caule, os espinhos, eles machucam. E em muitos momentos da vida eu me identifico assim, né? Eu pareço ter a aparência de que sou super durona, mas eu sou extremamente sensível. Em momentos que as pessoas pensam que eu estou sensível, eu sou que nem um espinho, né? Pra me defender. E, assim, isso, no geral, sou eu. Uma pessoa que é sensível, apesar de não parecer, né? Há momentos que eu vou transparecer essa sensibilidade e há outros momentos que eu vou transparecer que eu sou mais forte, tá? E aqui, acima, tem a árvore, né? É uma árvore num formato de coração, que eu falei pra vocês, eu amo o coração. E pássaros, né? A questão de eu estar acompanhada muito me agrada, né? Eu não penso que nós não temos que estar sozinhos. Podemos escolher, sim, ficarmos sozinhos, mas não precisamos estar assim a vida inteira, tá? E aqui embaixo, né? Essa parte aqui da minha bandeira simboliza os meus filhos, né? O Heitor, que é o bebê, que é o menor, né? Não coloquei aqui a imagem do Dudu e da Adela, porque eles são pássaros que logo, logo eles vão voar pra fora do ninho, né? O Heitor ainda vai levar um pouco mais de tempo, né? Então, os filhos, pra mim, eles são como pássaros, né? Eles, no início da vida, estão com a mãe, né? Sendo cuidados, sendo ensinados, mas existe um momento que eles vão voar e ter a vida deles. E até com os alunos é assim, né? É como se eu fosse a árvore e dou esse subsídio de conhecimento, mas chega um momento que os alunos precisam voar, precisam crescer, né? Então, é isso que significa a minha bandeira, tá? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Pode fazer. Pode ser no chat, pode ser no áudio. Alguma pergunta mais sobre a minha bandeira? Essa é a bandeira da professora Kelly hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão aí? Estou me sentindo chacinho. Vocês estão aí? Tá bom. Então, assim, já que ninguém quer falar nada pra me perguntar, próxima bandeira. Você dá risada, né, Daniel? Você não pergunta, pergunta pra mim, Dani. Próxima bandeira, tá? O dono dela, que eu sei que já entrou, por favor, pode falar um pouco sobre a sua bandeira. Vamos lá, gente, que isso vale a parte de vocês. Professora. Oi, professora. Oi, professora. Tudo bom? Tudo. Olha lá, se apresenta pros colegas, né? Porque eu sei que essa bandeira é sua, mas a galera não sabe. Ah, eu já queria esquecer minha voz, ué. Minha linda voz. Ah, sim, verdade. Ai, que absurdo. Vai lá, linda. Então, meu nome é Lohane, eu sou do terceiro A, e eu fiz essa bandeira, representando as estações, né? Verão, outono, inverno. Eu não sei se tá na cara, né? Deve estar errado aí, mas não sei. Aí, porque eu gosto muito, né? Porque quando eu falo, ah, você prefere o frio ou o inverno? Aí eu falo, gente, eu gosto de qualquer coisa. Pra mim, tanto faz. O dia é lindo, a vida é linda, e é isso aí. E aí, eu coloquei essas plantinhas atrás de mim, né? Sou eu. Eu coloquei um óculos, é porque lá tá sem óculos aí. É porque eu ia tirar outra foto, mas não tem problema. Mas deixa assim mesmo. Eu coloquei umas plantinhas atrás, que representam o arroz e o feijão, porque não pode faltar arroz e feijão na minha vida. Eu tenho que comer arroz e feijão todos os dias. Se eu não comer arroz e feijão, eu surto. Eu não consigo comer massa. Arroz pra mim, arroz e feijão é agro, é tech, é tudo pra mim. E eu coloquei a lua e o sol, porque eu gosto muito da estrela, né? Das estrelas. Então, a lua é a estrela principal, mas eu coloquei o sol, porque eu gosto do sol. E é isso. Pode fazer a pergunta se você quiser. E é só isso. Amei, amei. Obrigada por compartilhar, viu? Muito bacana, assim. Me lembrou até a bandeira do Brasil, lembra que eu comentei? Que, assim, tinha a plantação aí do café e do tabaco. Achei muito, muito, muito inteligente. Muito bacana você colocar aqui a plantação do arroz, do feijão. São coisas que você considera muito importantes, né? Essa questão das estações, né? Ficou muito bacana também. Gostei, gente. É muito bacana, porque, assim, as estações, elas mudam muito, né? Elas mudam. Elas têm tempo pra vigorar, né? E a gente é muito levado por elas, né? Interessante você falar que não tem preferência por nenhuma delas, né? Eu já tenho, né? Eu amo a primavera, né? Primavera é uma estação que eu amo. Eu amo todos, né? Obrigada por ter compartilhado, Lolo. Ninguém mais quer comentar. Se alguém quiser comentar, perguntar. Gente, a nossa aula é pra isso, tá? Essa questão da gente desenvolver essa nossa auto-percepção é muito importante. E na bandeira fica muito latente. Deu pra entender um pouquinho, né? Quem é Lohane, né? Quem não conhece, conheceu um pouquinho dela. E quem conhece, teve certeza de que é ela mesmo, né? Parabéns. Eu vou pra próxima bandeira. Vamos lá. Eu não vi se a dona dessa bandeira tá aí, gente. Deixa eu dar uma olhadinha bem breve. Pera aí. Eu acho que ela não tá. Eu acho que ela não conseguiu entrar. Deixa eu só dar uma conferida. Deixa eu ver aqui, galera. Rapidinho. Se a dona dessa bandeira tá aí. Porque eu acho que não. Eu acho que ela não entrou. Deixa eu só conferir. Ah, ela tá aí, sim. Então, se manifesta aí, pessoal. Ela tá aí, sim, gente. Ô, Luísa, vai lá. Lu? Oi, Prô. Boa tarde. Boa tarde, minha gata. Vai lá. É, nem sei como eu vou explicar isso, porque eu fiz muito aleatório. A maioria das pessoas que me conhecem é de um jeito aleatório, né? Como a senhora sabe. Esse fundo eu escolhi porque eu gosto muito do universo. Todo mundo sabe. É o que eu quero trabalhar. O pato. O pato é um bicho de estimação que eu quero adotar. E, é sério, eu juro que eu vou ter um. Eu te mando até foto depois. Por favor, depois você tira o pato com o seu pato. E a sigla. A sigla, eu vou demorar muito tempo pra explicar, mas eu vou resumir. A sigla, eu... Foi tipo quando eu conheci o Dani, a gente inventou uma teoria muito louca. Que eu não vou conseguir explicar, professora, porque é muito nada a ver. E é isso. É basicamente aleatoridade em pessoa. Valeu, Lu. Mas é muito bom. Porque, assim, o que é a palavra aleatório, né? É algo que não diz que tem regras. Simplesmente acontece e a gente sente. Então, quando a gente diz que algo é aleatório, é que não existe uma sequência. Então, assim, quem conhece você, sabe que você vai valorizar muitas coisas. Mas não é a sequência, não é a regra. Não é isso que te instiga a viver, né? Eu achei super bacana. Uma sacada do pato sensacional, gente. Mas, assim, não compra só o pato, não. Não deixa ele sozinho. Faz um parzinho aí. Não, vou fazer... Eu vou ter um guaxinim também. Eu pretendo ter um guaxinim. É, o guaxinim, o papo, eles vão dar uma brigada suave. Mas, assim, agora é tudo certo. Nada que eles não acostumem. Mas ficou muito bom. Adorei. Adorei. Obrigada por ter compartilhado. Próxima bandeira. Presta atenção, Dona, hein? Porque a participação de vocês é em cima disso daí. Vamos lá. Próxima. Vai lá, se manifesta a pessoa. Senão eu chamo. Que nem eu chamo a Luísa. Oi. Oi, Pri. Bom, eu acho que essa bandeira que eu fiz, eu acho que ela já subscreve, né? Sim, eu acho que eu fiz ela. Eu escrevi resistência aqui, né? Eu peguei essa foto do Google. E eu coloquei aqui o sim, o fato do gênero feminino. E ela me representa, né? Ela representa resistência, primeiramente, por ser mulher. E, segundamente, por ser mulher negra, né? Onde é o país, onde a gente sofre fascismo. Onde nós, mulheres, muitas vezes temos a nossa voz abafada. Então, está a vida pra mim é resistir, entendeu? Então, eu fiz a bandeira me representando. Me representa a minha resistência. Show! Gente que é preta, mulher, nós sabemos o quanto é difícil, né? Num país tão preconceituoso. Um país onde o número de mortes, né? Somente contra mulheres, violência é muito grande, né? E a gente tem que mostrar sempre a nossa bandeira. Aqui é resistência, aqui é mulher preta e a gente tem a nossa voz. Então, é importantíssimo, viu? Adorei. Eu não esperava menos, sabe? Que eu falo, a gente, enquanto professora, a gente tem uma noção do que vocês vão fazer na bandeira de vocês, né? E eu agradeço imensamente você ter contribuído. E vocês vão lembrando aí, viu? Que depois vai ter uma gincaninha aí, se vocês lembram das bandeiras de quem é quem, né? Então, vou aí memorizando, tá bom? Próxima bandeira. Vai lá. O dono dela, porque eu sei quem é o dono. Vamos lá, ele tá aí também. Boa tarde, sou o Vitor do terceiro B. E essa bandeira eu fiz com relação à minha profissão e com tudo que eu gosto. Ali no canto inferior esquerdo, eu fiz referência de entretenimento, que eu gosto. O esporte, o videogame, as séries, né? E fiz uma referência até mesmo com um desenho que eu curto, que é o Rick Murray. Rick Murray também. Ali mais embaixo. Do outro lado, ainda do lado de entretenimento, querendo ou não, entretenimento também, que é viajar. Eu gosto muito, quero conhecer vários países em volta do mundo. E eu quis dar essa referência. Professor, tem até um episódio do Rick Murray que ele vira um picles. E eu coloquei ele ali no Coliseu de Roma. Bem escondidinho ali. Não, não tá aqui, ó. Eu assisti Rick Murray por causa do meu filho, gente. Eu assisti esse episódio. O meu filho é que parece uma loucura. Tá aqui, ó, gente. Aí eu coloquei... Nossa, você tem que ter reparado. Pra mim concluir tudo isso, eu vou ter que ter algumas bases. E pra mim chegar pra viajar ou ter meu entretenimento, eu preciso do central, que é a minha profissão. Que eu coloquei ao centro, que seria a tecnologia da informação. E ligado à tecnologia da informação, tá as linguagens de programação, que tá entre o pensamento ali. Tá C++, SQL, Java. Seria as linguagens que eu teria que estudar pra mim chegar onde eu quero. E ali também tem escrito em inglês, gramática, pronúncia e escrita, que seria o que eu teria que estudar em inglês. E tem o Photoshop também, que é algo que eu gosto bastante, que é na área de design, que eu utilizo. O que eu utilizei pra fazer essa bandeira. Ali no lado esquerdo, tá as matérias que eu mais gosto, que tá ligado com o Thales de Mileto, que é filosofia e matemática. E tem ali matemática e química também, que são uma das matérias que eu mais curto. E que, querendo ou não, esse grupo me define. Ah, com certeza. Faltou a educação no fiscais, mas tudo bem, né? Eu te perdoo, brincadeira. Eu adorei. Ah, adorei. Eu sou a galera da diversão, não é eu aqui, ó. Super presente. E eu coloquei as cores que eu gosto também, que seria o verde água, ciano. Show. Ai, valeu, Vitor. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Vitor? O que vocês acharam? Vou colocando aí no chat, tá? Vai, assim, que vocês vão falar. Oi. Vale. O avião é porque você gosta de viajar? Sim, tá ligado aos países. Ah, sim. Nossa, gostei. Gente, aqui, se eu vi o comentário, o Vitor lembrou o Windows. Pode crer, gente. Mas a filha na área de tecnologia, acho que foi até proposital. Foi. É, seria o Sol. Eu acredito que o pessoal ficou ligado com a questão da cruz, né? Que tem, parece o Windows mesmo. Bem bacana. Nossa, mas realmente, a gente super te define. Quem te conhece sabe que, meu, essa bandeira não tinha nem como não ser sua, né? Vamos lá. Próxima bandeira. Hello, world. Hello, mundo. Vai lá, dando a bandeira, que eu sei que você tá aí também. Eu gostei de todo mundo. Oi, Dani. Tudo bom? Tudo. Então, e a senhora? Eu tô bem. Tô mó feliz de ver a bandeira de vocês. Super orgulhosa. Então, eu vou falar sobre a minha aqui. A minha eu coloquei, tipo, as quatro coisas que eu mais gosto, né? Que, inclusive, tem até a relação com a do Vitor. Que ali, é... Que ali o Hello World faz parte da profissão, né? Que, no caso, é a programação. Eu coloquei na esquerda a música, que eu gosto muito dessa área de música, né? Eu gosto de tocar guitarra, né? Violão. E... No topo, eu coloquei uma série que, assim, no caso, em geral, são coisas que eu mais gosto, né? Que me representam. No caso, a série, né? A teoria do Big Bang, que é uma das minhas favoritas. E o símbolo do Batman, que faz parte dos jogos da série A. Eu não entendi. Meu, de Big Bang, teoria é fantástico, gente. Eu assisto, eu preciso terminar as duas outras temporadas, mas eu amo, gente. Nossa, eu gosto, hein, professora? Que, inclusive, faz referência que eu gosto também de física, né? E os... As personagens principais são físicos. Ah, sim, super, né? Com características totalmente diferentes. E alguém perguntou, assim, se é a bandeira da Jamaica ou do X-Men aí? É, pode ser também do X-Men, né? É verdade, do X-Men também. Gosto, gente. Obrigada, viu, Dani? E, Dani, eu vi que você... Estava tocando bateria esses dias. É um instrumento que você já conhecia ou você tá experimentando? Porque eu sei que você é a área da música. É, eu toco. É... É relativo, assim, né? Tocar, mas eu faço barulho lá. Eu faço barulho lá. Eu bato lá. Relou o mundo, né? Dani tá chegando. Ô, Dani, qual a sua área de interesse na parte acadêmica? Acadêmica não, profissional, né? É a programação. É a área de tecnologia da informação. Ah, entendi. Valeu. Gente, alguém tem uma pergunta pro Dani? Se estiver, manda no chat. Parabéns, adorei também, tá, Dani? E continue aí, assim. Eu não sabia que você era o Batman, tá? Se alguém me perguntar, eu vou falar. Eu dou a lá pro Batman. Pessoal, esse Hello World é uma linha de código que todo programador escreve de início. Entendeu? Aí é essa simbologia. Ah, entendi. Bacana, valeu por falar. Eu nunca ia saber disso, gente. Porque não é... Como é que fala? Não é... Não é minha área, né? Mas é muito bom descobrir. O que você fala? Olha como é bacana dar aula pra aluno. Como a gente aprende muito, né? Então, vamos lá. Próxima bandeira. Ah, eu não lembro se ela entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se a dona dessa bandeira se encontra entre nós. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Ah, gente, aqui, ó. A dona dessa bandeira, ela não tá presente, tá? Então, eu vou pular. Tá bom? Essa aqui tá presente, que eu já vi. Pode falar, pode se manifestar. Thaís... Eu? É porque o meu efeito tá travando um pouco, por exemplo. Não, mas se dá pra me travar, você manda lá. Dá pra ouvir. Pessoal, vocês estão ouvindo a Thaís? Eu tô ouvindo. Sim, normalmente. Ah lá. Até o... Pode falar, então pode falar, gatinha. Tá. A minha bandeira tem muita coisa de música, né? Que eu acho que eu não sei me definir sem colocar a música no meio, que é uma coisa que... Sei lá, tô na minha vida por inteiro. Tudo que eu faço envolve música. Mas não é meu projeto de vida. Mas já foi um dia. Coloquei um pentagrama aí com algumas notas musicais. Pra quem não sabe, eu toco alguns instrumentos. Eu coloquei um microfone, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cantar. Coloquei aqui também um estetoscópio, que tem a ver com a minha profissão, que eu quero fazer enfermagem. E eu coloquei um símbolo ali que retrata a amizade, que é uma das coisas que... Eu tenho mais importância, assim, que eu dou muito valor. E eu coloquei do fundo azul, porque nesse momento o azul tá sendo uma das minhas cores favoritas. O azul é sensacional. E você vê, né, Thaís, o seu projeto de vida, ele não se resume à parte profissional apenas. Então, quando você fala da música, a música faz parte de você, faz parte do seu projeto de vida. Você entendeu? E aí, assim, você não pode descartar. Faz parte do seu projeto. Pode ser não na parte profissional, mas é o que faz parte da Thaís, né? Então, super válido, né? É. E, assim, você disse que queria que fosse o seu projeto de vida profissionalmente. Você queria cantar profissionalmente? É, no começo, quando eu era menorzinha, eu tinha isso na mente. E desistiu, por quê? Ah, sei lá. Agora eu canto pra cantar mesmo só, mas não de profissional, não. Entendi. Só por hobby, então, né? É. Tá bom, eu adorei. Gente, eu acho que super bacana. Você faz aula de... Aqui, quando você coloca a simbologia da amizade, você usa... Eu não tinha visto. Tanto aí, na primeira vez que eu vi, sabe o que me parecia? Parecia um sinal da língua de Libra, sabe? Depois eu disse, não, gente. É uma simbologia de amizade, né? Como ela é importante, né? Acho que não só pra você, mas como pra todos nós, né? Ser amizade, a gente não se sente completo, né? Sem ter outra pessoa na nossa vida. Né? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Deixa no chat lá, tá? Que serão muito bem-vindos, tá? O ato da gente elogiar as pessoas faz muito bem. Inclusive, pra quem elogia e pra quem recebe, tá bom, gente? Então, ó. Amei, Thaís. Obrigada, viu? Próxima bandeira. Ixi, a pessoa também não tá. Essa pessoa tá. Próxima. Vai lá, Gati, tá? Gente. Bele, você tá aí? Ela tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Tudo bom, querida? Achei você aqui, gata. É, né? Queria falar não, mas tudo bem. Ai, Isabel, me dá a honra de ouvir sua voz, gata. Uma voz tão bonita. Vocês sabem que a Isabel canta, gente. Canta muito, né? Não canta muito, né? Não canta, não. Você pode não gostar da sua voz, mas eu gosto e muita gente gosta. Ok. Vamos lá, Isabel. Compartilha com a gente, minha amada. Primeiro, eu quero deixar muito claro que eu odeio desenhar. Odeio qualquer coisa de desenho. Então, eu não fiz muito esforço mesmo na parte do desenho. Eu caracterizei o significado na forma de pintar mesmo a minha bandeira. Então, vamos lá. A sigla PL entra na parte profissional do meu projeto de vida, né? Que é psicologia, como todo mundo sabe, imagina. Sim, agora tá sabendo. Se não sabia, agora não sei se não sabia. Tô sabendo agora. Como que? P é de psicologia mesmo e L é de libras, porque eu quero trabalhar mesmo com pessoas com deficiência auditiva, né? Pessoas mudas. Então, é por isso que é PL, né? É isso aí. Tá pintado de preço, assim, escuro, porque é a única área da minha vida que eu tenho certeza, assim, que eu tenho convicção que realmente é isso que eu quero. O resto das áreas da minha vida estão tudo confusos. Essa é a única área que eu tenho certeza. Então, foi a única que eu pintei bonitinho, né? A parte de trás, que é a parte lilás, representa a minha vida amorosa, assim, tanto o amor próprio, né? O amor comigo mesmo, quanto o amor por outras pessoas. Tá pintado bonitinho também, só que mais claro, porque acho que nessa parte não é que não esteja resolvida, mas eu não me preocupo muito com essa parte mesmo. Eu me amo muito e acho que por me amar muito, eu acabo não me preocupando em amar outras pessoas, entendeu? O que é ruim, é ruim, mas... Enfim, é isso. Né? É que acontece. E essas três partes azuis, eu já pintei de uma forma mais bagunçada, porque são as três maturidades que eu me exijo muito e que eu ainda não considero que eu tenha, né? Que é a primeira maturidade, a maturidade emocional. Tenho um pouco, mas acho que ainda preciso melhorar muito nessa questão. Segunda maturidade é a maturidade financeira, que obviamente eu não tenho no trabalho, não tenho nem como, né? Tenho uma maturidade financeira, só no trabalho. E a terceira maturidade é a maturidade espiritual, que eu estou adquirindo ainda, então também não está nada definido. E essa parte azul, claro, que também está pensada de uma forma bagunçada, representa os meus relacionamentos pessoais em geral, tanto com família, com amigos, namorados, enfim, pessoas que eu não conheço. Está bagunçado, sim, porque eu também não me preocupo muito com essa parte, eu acho que nessa questão eu estou bem errada, né? Porque acho que nós devemos nos preocupar com os nossos relacionamentos com outras pessoas, mas eu dou muito foco, assim, na minha, na parte profissional da minha vida, então eu acabo deixando isso de lado. E é isso, essa é a minha bandeira. Adorei, e assim, é muito corajoso da sua parte, expor isso, né? Porque assim, a bandeira, né? Estou colocando aqui a imagem de vocês, né? Da forma que, assim, eu e tecnologia, a gente está aprendendo a se conhecer, né? Então, assim, recente aprendi a salvar essas imagens e colocar, né? Foi uma coisa para eu fazer isso aqui, né? Que não é tão simples, né? Algo que eu tenha tanta familiaridade, né? Assim como o Vitor e o Dani, mas eu tentei mostrar as bandeiras de vocês aí no PowerPoint. E assim, muito bacana, diz muito, porque você fala assim, às vezes a gente não pode julgar a capa por um livro, né? Porque você vê, apesar do seu desenho não ter o mesmo traços dos outros que estão sendo apresentados, ele traz muito da sua personalidade que você compartilhou com a gente, coisas das quais eu sabia, né? Porque eu já fui sua tutora, né? Então, quando a gente tem aluno que já foi nossa tutora, é mais simples que a gente teve mais proximidade, né? Mas, assim, os demais que não conhecem, porque se é de outra sala, se é uma pessoa mais reservada, com certeza devem ter ficado bem admirados, né? E em questão, você bateu num ponto que eu achei fantástico na questão da maturidade, né? Temos maturidade? Depende muito, sabe? Porque, assim, nós estamos em construção o tempo todo. O nosso projeto de vida é um projeto em construção o tempo todo, né? E você focar no profissional nesse momento, de repente, é algo que vai te nortear. Isso não quer dizer que o tempo todo você precisa estar focada no seu projeto profissional. Você pode dar, sim, atenção à sua vida emocional, à sua vida espiritual, mas o seu momento vai chegar, né? A gente não pode ter uma definição fechada de que, ai, você tem que focar isso, focar aquilo ou focar aquilo bom. O nosso projeto de vida é algo muito particular. E nós que somos os protagonistas da nossa vida, do nosso projeto, nós temos que direcionar. Se você hoje quer ir pela parte profissional, faça isso e faça bem feito, entendeu? Adorei a sua explicação e o seu desenho diz muito, né? Parabéns a você que vai ser uma esposa fenomenal. Não só ela, mas todos vocês que vêm apresentando, demonstrando, falando um pouco de si. E eu desejo aplaudi-los de pé, porque eu sei que eu vou ver grandes profissionais. Seja onde for, eu sei que vocês irão brilhar, tá bom? E manda fotinho pra mim, nem que seja do fato, que nem aluno vai mandar pra mim, tá bom, gente? Vamos lá. Dona Dessa Bandeira também tá aí. Pode falar, meu anjo. Oi, professor, boa tarde. O microfone da Ingrid tá funcionando? Ingrid, que... Ó, gente, só se o microfone não estiver funcionando, manda no chat, tá? Não tem problema. Mas quem o microfone funciona, por favor, se manifeste. Vai lá, Ingrid, pode falar, minha linda. Tá me escutando direitinho? Dá pra escutar? Dá pra escutar, nada. Olha, eu não sei desenhar muito bem, né? Mas, enfim... Eu coloquei essa menina aí, ela sou eu. E aí, uma característica forte em mim, que eu acho que as pessoas meio que lembram quem sou eu, é o meu cabelo, que é, tipo, considerado um pouquinho grande. Então, eu coloquei isso. Eu estou com a minha maritaca no ombro, que é o meu parceiro em hotel. E tô dando carinho pro meu cachorro, o Dudu. E eles dois são, enfim, meus melhores amigos. Amo animais muito, muito, muito. Logo nas minhas costas tá a mochila do meu violão, que foi o primeiro... Que foi o segundo instrumento que eu aprendi a tocar. E no bolso da mochila tá a flauta, que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar aos nove anos. E aí, eu tô num campo, que é um lugar onde me traz muita paz. E aquilo ali é um pôr do sol, porém eu não sei desenhar, por isso que tá tão estranho. Mas, é... É isso. Nossa, adorei. Pode falar. Uma coisa de falar é que na minha orelha tem um brinco de cruz, que retrata o meu amor a Cristo. Nossa, bacana. Gente, adorei. Eu falo que vocês são pérolas pra mim, preciosíssimas, nas quais eu vejo a minha responsabilidade. Uma responsabilidade tremenda de poder conhecer um pouquinho mais de vocês e orientá-los. Que vocês guardem essa bandeira com muito carinho, porque eu vou guardar. Sabe, eu vou guardar. Quando tiver um encontro em Nassão, formando os 2021, poder mostrar. Olha aqui, olha como eles pensavam, como eles estão agora. É importante vocês conseguirem identificar o que faz bem pra vocês, qual é a base de vocês. Eu sei que esse será só sucesso. Obrigada, viu, Ingrid? Próxima bandeira. Ah, eu acho que ela também não tá na live. Deixa eu só conferir aqui, gente. Peraí. Deixa eu dar uma conferidinha. Mas eu queria que a pessoa não tá. Não, a pessoa não tá. Vou pra próxima, tá bom? Deixa eu ver. Aqui também a pessoa não tá. Aqui a pessoa tá. Pô, não tá? Tá sim. Vai lá. Só esperando. Ah, nessa bandeira, gente, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Eu... Ai, não tá, por exemplo, pra vocês? Calma aí. Isso. A cara do Patrick, como é que você sabe, Dani? O Dani me conhece. Eu gosto da engenharia, professora. Caraca. Gente, aqui, ó. Deixa eu só falar pra vocês. Como ele colocou nome na folha, o que aconteceu? Eu não podia... Eu coloquei isso aqui. Isso aqui não faz parte da bandeira dele, tá? Não faz parte do Patrick. Mas aqui tá escrito o nome Patrick. Eu achei ótimo que o Dani já adivinhou, gente. Show. Ai, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. As bandeiras que vocês estão me enviando agora, daqui a pouco eu vou tentar compartilhar com vocês, tá, gente? Mas, enquanto isso, eu vou tentar aqui. E vai lá, Patrick. Tem dois Patriques no terceiro A, tá, gente? Esse Patrick é o que era do C, que a gente chama, ele carinhosamente, de Patrick, tá? Boa tarde a todos. A minha bandeira, eu diria que ela entrou mais pro meu pessoal, quase pra minha área acadêmica. Eu coloquei o símbolo da Engenharia Mecânica, que é o curso que eu pretendo me formar dentro da ITA. E coloquei alguns gostos também, meu. Aí entrou a Física, né? Eu tenho as fórmulas de Física. E o Reator, que entra também da área de Tecnologia, que é tanto pro meu curso, tanto pro algo que eu gosto de fazer, que é um hobby meu. E um passatempo, que é mexer com questões de tecnologia. Os outros desenhos são mais ambições e metas futuras. Conhecer o mundo e ter meus próprios bens, minha casa e etc. Não tem muito o que falar. Eu fui bem objetivo na minha bandeira. Eu adorei, gente. É fantástico, porque... Isso mostra que, assim, a facilidade você tem de se auto-perceber. Isso é um exercício que, pra alguns, é mais difícil, mas pra você ficou mais claro, tá? A gente já dizia... Vê se em quando eu tô saindo daqui, porque acontece. Como as bandeiras estão chegando, eu vou ver se eu consigo colocar nos slides aqui. Não sei como, mas enfim. Mas vão aí falando, tá? Então, Patrick, eu adorei. Tá bem objetivo mesmo, né? O que você precisa, o que você quer. Adorei o aviãozinho e o mundo ali, gente. Foi muito show. E não se esqueçam, quando vocês começarem a brilhar, manda foto, manda áudio. Olha, professora, consegui. Vocês não têm noção como é importante pra gente, como professor, perceber que vocês conseguiram andar sozinhos. Eu acho que essa é a maior riqueza. Sinal de que nós, professores, ensinamos vocês a ter autonomia, de alguma maneira, de alguma forma. Tá bom? Vamos lá. A pessoa tá perto. Caraca, gente. Olha isso. Você vê a qualidade, gente? Alô, alô, alô. Bem... Ó, o Pedro chegou. Não, esse não é do Lucas, Dani. Essa é a bandeira menos bandeira que vai ter aqui. Mas por quê? Bandeira é bandeira, é a sua bandeira. É, eu quero falar dessa bandeira. É, se eu mutar do nada, quando estiver falando, é porque o vizinho tá com a furadeira aqui. Então, não sei, né? Quanto vai acontecer. É, eu vou tentar ser bem breve, porque tem muitos elementos dessa bandeira, eu tava pensando muito. Eu fugi um pouco da proposta de fazer. Você pediu pra gente fazer uma bandeira sobre a gente, sobre quem sou. Só que eu fiz uma bandeira mais passando uma mensagem, assim, um ponto de vista meu. Tem algumas referências? Pedro, deixa eu fazer um... Deixa eu ter que só entender aqui, só um pouquinho. Gatinho, você fez exatamente o que eu queria, porque quem conhece o Pedro, sabe, de alguma forma você vai querer fazer uma intervenção. Então, assim, essa bandeira definiu o Pedro muito. Então, vai lá, gatinho. Explica. Em volta da bandeira tem algumas referências nos cantinhos, você vai ver que tem alguns easter eggs, assim, que é sobre coisas que eu gosto. Mas a mensagem em si, eu vou tentar ser bem breve. É um relógio, e é um relógio de bolso, e no meio dele, ao invés dos ponteiros, está o mundo. E eu enxergo, assim, que o mundo, que é, tipo, o tempo do mundo, na forma literal. O tempo do mundo. E é um relógio de bolso, então eu enxergo que a gente guarda, a gente guarda muito esse tempo do mundo. A gente não aproveita, a gente só olha pra ele quando a gente precisa. A gente só olha pro relógio quando a gente quer saber as horas. E aí eu pensei nisso. Aí esse relógio está meio que sendo, sendo, né, pela lava ali, ele está sendo meio que... Ah, esqueci a palavra. Mas está mostrando aí. E eu mostro que, tipo, é o tempo do mundo, ele está acabando, ele está se deteriorando. É, assim. E ali no canto tem mais um, mais um, mais um. Esse mais um poderia ser mais tempo do mundo, o tempo aumentando, mas, na verdade, ele está aumentando mais o tempo que a gente está perdendo. Então, a gente está... O tempo está cada vez sendo mais perdido por nós e está acabando. É isso que eu enxergo. E embaixo tem uma palavra que eu gosto bastante, que é uma frase... Vocês conseguem ouvir a furadeira? Se não, eu continuo. Não, vai de boa, né? Eu estou ignorando com sucesso a furadeira aí. Tranquilo. A palavra, traduzindo, ela fala lembre de lembrar. E enjoy, que é aproveite. Então, é uma mensagem que eu gosto bastante. Que aí eu acho que é isso. E no fundo tem... No fundo da imagem tem o Dileiro e o Psyl, que são dois caras que são criadores de conteúdo que eu gosto bastante. Quem conhece vai reconhecer. E eles têm síndrome de Torette. E eu dou muita risada com os vídeos dele. E isso me representa também. Que é o que eu gosto de fazer. E eu acho que é isso, cara. Nossa, eu adorei. Estou apreciando a atenção. Não sei como vocês conseguem ver. Gente, tem o Johnny Brava aqui. Minha bandeira tem o... Ai, gente, como é o daquele da... Ah, eles estão gêmeos. Ai, caraca. Estima do universo, é isso? Isso. O que mais aqui tem? Ai, caramba. Tem um bebezinho aqui que eu não consigo ver. Quando você amplia a imagem, você perde a qualidade, né? Isso aqui na frente, aqui em cima, do lado do... É o Darwin do Mundo de Gamble. Eu queria ver o Mundo de Gamble. Ah, é o Darwin! Nossa, dá pra ver pra mim, gente. Eu creio demais. Ô, Vitor. Na verdade, não é o Darwin, mas você acertou o desenho. É a torrada. Caraca! É a torrada. É a torrada. É porque tá profissionalizado. Não dá a dana pra enxergar. Ah, Kelly, outra coisa que eu queria é no canto superior direito, tem ali meio que um logo ali. E o que é aquele logo? Ele... Ele é logo que... É, isso. Ele tem álbuns. Ele tem álbuns de música, e esse logo significa quando a música tem meio que um conteúdo mais impróprio, assim, o conteúdo não tão pra toda a família. É um conteúdo explícito. É, um conteúdo explícito. Então, isso também entra na minha teoria do mundo, assim. Show! Olha, gente, eu no lugar de vocês, eu faria uma estampa da bandeira de vocês e sairia com elas numa bunda, real. Meu, ficou muito show, muito bacana. Nossa, eu também, por favor. Nossa, eu também. Eu vou fazer uma camiseta. Vou fazer aqui, meus alunos e minhas bandeiras, real. Vou sair com ela, professora Projeto de Vida, e é isso. Muito legal, gente. Ô, Pedro, dá pra fazer uma camiseta fácil, só com essa logo aí, mano. Meu, show! Ocupar a camiseta inteira. Não, e assim, pensa, gente. Olha, se a gente fosse esse ano fazer camiseta de terceirão, ideias não faltariam, percebem? Quanto talento vocês têm? Todos têm muitos talentos aqui, gente. Seria muito bacana. Pensa aí, vai que dá pra fazer uma camiseta de terceirão, né? Vocês merecem, né? Próxima bandeira, o dono também tá aí. Gente, não ri, tá bom? Porque eu não sei desenhar. Primeiramente, odeio desenhar, igual a Isabel falou. Mas vamos lá. Tipo assim, esse barquinho é como se fosse a minha vida. Ele tá, tipo, em um lugar que tem um pôr do sol, que é, tipo, uma visão, assim, que eu acho muito lindo do horizonte. Eu amo praia, por isso que eu escolhi esse cenário. Essa cruz representa Jesus. Aí tá ali, tipo, uma pita, batata frita, né? Que eu gosto de uma besteirinha. O símbolo de música ali, que eu gosto de escutar muita música. O negócio de filme aí e a bola de vôlei. Gente, é isso. Pelo amor de Deus, eu não sei desenhar. É isso, professora. Ai, Patrícia, mas eu adorei. Porque, assim, quando você se dispõe a fazer algo que tá fora da zona de conforto de vocês, como desenhar, meu, é fantástico, porque assim, olha a situação. Você e a Isabel, apesar de não gostarem de desenhar, efetivamente, vocês se propuseram a fazer. E isso vale muito mais do que o que aconteceu no produto final. Porque é o que vocês sentem, é o que vocês são, é a sua caminhada, sabe? Eu adorei. Pra mim é super válido isso. E, assim, super netão que a pessoa gosta de McDonald's, gente. Cadê uma fruta aqui na história? Sabe? Então, assim, por isso que eu deixei livre pra vocês. Que vocês poderiam desenhar, né? Que vocês poderiam ter feito algum aplicativo, né? Podiam ter usado colágeno, podia ficar afim. Mas, assim, não se esqueçam que faz parte de vocês e foi excelente. Eu adorei. Essa história do barquinho te levar é sensacional, tá? Parabéns e obrigada por ter compartilhado, viu? Essa aqui, a pessoa tá aí, né? Vamos ver se ela vai se manifestar aí. Ela tá presente. Ela entrou na live, que eu vi. Oi, gente. Boa tarde. Oi, Polly. Primeiramente, as cores azul e branco representam pra mim a paz, né? Porque me lembra o céu. Esses corações são o amor. Esses bonequinhos de mão dada representam pra mim a união. Porque sem união fica difícil, né? E esse microfone com fone dentro do coração representam pra mim o amor à música. Porque eu gosto de cantar. Ai, que maravilha. Mais uma cantora. Show. Obrigada, viu, Polly? Você chegou esse ano. Espero que você se sinta acolhida, né? E obrigada por compartilhar um pouco mais de você, né? Que esse último ano, apesar de a gente estar na pandemia, a gente consiga aí fazer a diferença, né? Marcar de forma positiva na sua vida. Tá bom? Obrigada. Alguém, não se esqueçam, gente. Comentem lá no chat. Bora animar a galera, pessoal. Nossa, esse aqui, gente, eu viajei na maionese. Nossa, achei muito conceitual pra mim. Nossa, fez um impacto pra mim, assim. Eu não pensaria nisso. Na igreja eu pensaria. Eu vivo falando disso na igreja, né? Mas, assim, na escola eu ainda tava pra ver algo assim. Então, vamos lá. Pessoa, deixa eu ver se a pessoa tá aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá sim. Pode se manifestar, amada, que eu sei que você tá aí. Oi. Estamos escutando? Estamos escutando. Boa tarde. Meu nome é Raya. Ai, vergonha. Mas a sua sorte é que você tá no áudio aqui. Você nem tá mostrando o rostinho. Então, fica em paz. Tá bom. Vou começar pela cor. Eu coloquei uma cor, o verde, né? Que é uma cor que eu gosto bastante. É uma cor que eu acho que transmite esperança, transmite... Enfim, uma vibe muito boa pra mim, no caso. Eu coloquei a constelação do meu signo, peixes. Arrasou. Porque eu me identifico muito com o meu signo. Eu acho que eu sou uma pessoa na minha, sou uma pessoa que viaja muito na maionese. E eu me identifico bastante. Aí, nesse círculo aí, escrito, eu coloquei o meu mantra, né? Que, na verdade, foi... Que eu adquiri há pouco tempo. Minha mãe me deu um quadro. Escrito... Acorde, planeje, realize e repita. Que eu peguei pra mim como um mantra, né? E eu acordo todo dia, olho pra ele e leio aquilo que tá escrito na minha parede. E no meio, eu coloquei algo relacionado à minha profissão, né? O que eu quero pra mim. Que é o ácido benzênico, né? O benzílico, falei errado ainda. O álcool benzílico, que é o único álcool, o menor álcool, né? No caso. Que apresenta o ácido benzílico, né? No caso, eu coloquei esse retângulo aqui, não sei que negócio é esse. Eu gosto, mas não sei nem o nome desse negócio. Que tem os três tracinhos. Enfim. É isso aí. Obrigada, Raida. Adorei, 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 gente. Muito bacana. A Raida também chegou esse ano, né? Na nossa unidade escolar. Espero que você tenha sido bem acolhida, né? Que a família Inácio, né? É isso, né? A gente respeitar todas as pessoas. Não interessa de onde você veio, né? O nosso objetivo é que vocês se sintam acolhidos, né? E acho que assim, o Inácio faz isso muito bem, tá? Muito obrigada por ter compartilhado aí, Raida. Essa aqui também, gente. Isso aqui eu recebi, nossa, no início da live. Por isso que deu pra colocar. Tia Fantástica. A pessoa tá aí, tá aí. Calma aí, deixa eu só confirmar que aqui tem uma listinha que dá pra saber as pessoas que estão aí. Calma aí, deixa eu achar a pessoa. Deixa eu achar. Cadê? Cadê? Ela tá aí sim, se manifesta, a pessoa. Que você tá aí online, super online. Eu tô aqui, professora. Isso mesmo. Conta tudo. Na minha bandeira, o azul representa a confiança. Fala seu nome, hein? Fala seu nome, que eu tô muito feliz com você. Aí a Fênix representa o renascer. Assim como na frase também tá escrito, é necessário virar cinzas para poder renascer. As duas mandalas representam espiritualidade. E eu acho que esses pontos são muito importantes pra convivência com os próximos, sabe? Ser uma pessoa compreensiva, assim, digamos assim. E aprender com os erros. E a gente não desista, né? Sempre é importante. As pessoas nos ensinam sempre a vencer, que a gente tem que ser o melhor, que a gente não pode fazer um trabalho mediano, porque isso é medíocre. Mas as pessoas esquecem de dizer que há momentos na vida dos quais a gente não vai ser o bom. A gente não vai ser o melhor. Que há momentos na vida que nós vamos errar. Nós vamos fraquejar. Nós vamos cair. Nós iremos ficar tristes, né? E assim, a Fênix, nessa questão das cinzas pra renascer, ela traz essa simbologia de que assim, ok, hoje eu não estou bem, mas amanhã pode ser outro dia, né? Quando a gente pensa na questão cristã, né? Depois da tempestade, vem o quê? Vem a bonança. Ou seja, há momentos que nós estaremos tristes, sim. Mas qual vai ser a nossa escolha? Nos mantermos tristes ou nós vamos mudar de atitude e dar a volta por cima? É um processo difícil? A dor que eu sinto não é a mesma dor que vocês sentem e vice-versa. Só que assim, a gente tem escolha. A todo momento nós temos escolhas sobre o que nós podemos fazer em relação à nossa vida, em todas as esferas, tá? Obrigada, viu, Helen? Deixa eu ver, tem mais bandeira? Tirei até um print. Nossa, que lindo! Não, essa aqui, gente, foi feita à mão. Nossa, achei fantástico. A pessoa tá aí também, se manifesta aí. Ô, professora, é sério que eu não tenho que falar? Claro, amada! Ficou linda essa bandeira? Você viu que teve pessoas que, assim, não tem um talento assim, mas também falaram, né? A Patrick, a Isabelle, eles morrem de vergonha, gente, mas assim, eles falaram, então você vai ter que falar também. E todo mundo precisa falar, né? A nossa aula de hoje é sobre isso, sobre a gente relatar. Eu tô aqui me trevindo. Não, só a sorte que eu nem pedi pra ligar a câmera, só o áudio, olha como eu tô sendo legal. Vai lá, Yasmin, pode fatigar. Eu coloquei como principal a lua e o sol, porque eu acho que eles me representam muito. Mas pela questão de, tipo, quando eu tava mais ou menos no quinto ano, a professora falou pra mim que a lua servia como um espelho pro sol. Ele refletia a luz pra ela e a lua refletia pra gente. E eu usei isso sempre pra minha vida, depois daquele momento. Eu, como se dentro de mim tivesse um sol e eu por fora fosse um espelho refletindo o que tem dentro de mim. Eu me considero uma pessoa com uma personalidade forte, porém uma pessoa mais reservada na minha. Eu, tipo, os que mais estão me definindo ali são as cores, como o azul e o preto. Como se fossem eles definindo a minha personalidade mais quieta e reservada na minha. E da outra parte é as outras cores mais vivas, que é pras pessoas que já me conhecem. Pra, tipo, quer dizer que eu sou divertida, que eu sou companheira. Eu tô sempre ali que a pessoa pode contar comigo. E entre os dois tá, entre aspas, o símbolo da medicina. Porque esse não é o verdadeiro símbolo da medicina. Ele faz referência a três coisas. A mitologia grega, ao comércio e à medicina. É, por isso que eu coloquei ele. E as estrelas ao redor, é como se fosse um símbolo. Que ele sempre, tipo, tem um fim. Mas ele, do fim dele, ele tem um próprio começo. Show, viu? Olha, amores, eu vou pedir só um pouquinho de paciência pra vocês. Que, assim, tem mais algumas bandeiras que chegaram. Tá? Então, calma aí que a gente vai... Eu vou colocar essas bandeiras. Calma aí que eu vou dar um jeito aqui de colocá-las. O que vocês estão achando, gente? As bandeiras que foram apresentadas, vocês imaginavam que eram as pessoas? Vocês tinham noção que elas falariam isso? O que vocês acham? Vai falando aí. Conversa entre vocês. É o momento, gente. Aproveita enquanto assim eu vou colocando as outras bandeiras aqui, tá? Podem falar entre si, gente. Agora é um momento bom pra isso. Vocês não querem comentar? Comenta no chat. Quem quiser abrir o áudio, pode falar. Soura. Pode falar. Eu queria dizer que eu só acho que a Poliana podia cantar, né? Pra gente ouvir a voz dela. Concordo, concordo. Eu concordo. A Poliana, canta pra nós, gata. Enquanto eu coloco as outras bandeiras. Super apoio. Ué, Poli. Ficou tímida, Poli. Fizeram a gente cantar. Tem que cantar também. Você também acha? É que a Poli, ela chegou agora, né? Então, Poli. Ficou tímida. Quando a gente chegou, quando a gente chegou, quando a gente chegou, quando a gente cantar. Nossa, a gente foi empurrando a menina na parede. Puxa aí que eu tô aqui montando, que eu vou colocar mais três bandeiras, tá? Então as pessoas já se organizem, porque elas estão lá na live. E eu vou colocar as bandeiras agora, tá? Poliana, aqui é pra eu falar que a gente escolhe a música. Pode cantar, gente. Vai lá. Ai, gente, eu morro de vergonha. Ai, gente, também morro de vergonha, mas a gente... Pode cantar, não tem problema, não. Pode cantar, que a gente tá aqui, ó. Eu vou gravar aqui. É uma musiquinha em inglês, que eu gosto muito de cantar em inglês. Pode cantar. Ai, meu coração. Eu vejo você com você, e você me crushes inside. Eu acho que eu estou pensando em você todo o tempo. Eu acho que... Baby, tell me Every little glance my way Every time you wanted to hang You seemed so interested Could you tell me Was it real or was it all in my head? É isso, gente Tô morrendo aqui de vergonha Nossa, maravilhosa Muito bom, linda, perfeita Como é que fala? Arrasou Até minha tia que gostou Gente, eu falo que a família Pode anotar Já sabe, né? A Poli é lá do terceiro C, tá, gente? Vocês não se esqueçam Eu vou aqui compartilhar a tela de novo, tá, gente? Eu já acrescentei as três bandeiras Então quem quiser acrescentar não vai dar mais Porque eu já tenho que encerrar essa live Mas cá entre nós eu achei que foi fantástica Amei a participação de vocês, né? Eu sei como deve ser difícil Vocês se exporem tanto, né? Mas é projeto de vida Estamos aí pra isso Não é verdade? Então assim Eu vou aqui compartilhar, né? As últimas bandeiras E depois eu vou dar tarefa Que vocês já tem noção Que é pra outra Que é pra outra semana Pra responder Tá bom? Então vamos aqui Eu vou colocar São só mais três bandeiras, tá bom? E quem saiu, né? Infelizmente Não vai conseguir acompanhar Então vamos lá Ó, vou lembrando aqui as bandeiras E na próxima aula Eu vou fazer um quiz Dessas bandeiras aí, tá? Marina Polly Raira Ellen Yasmin Próxima bandeira Cadê? A pessoa tava aí Vai lá Letícia Sra, a primeira eu vou mostrar aqui Tipo, eu não terminei essa bandeira, tá? Tipo, nessa parte onde tem as Essa flor Era pra ser pintada, tá? Mas eu pintei em casa Eu vou te mostrar Não, depois você atualiza Eu atualizo aqui Sem problema nenhum Eu vou tirar a câmera Ah, dá! Mostra aí pra nós Ela me deu aqui Eu vou tirar a câmera aqui Então, você faz Você tem tipo um girar na câmera Na parte de cima Tá? Aí você altera Você põe a câmera Que nem quando a gente vai tirar foto Aí tá na partinha do bagulho do som Aí você consegue Isso! É, era assim Essa parte, na verdade, favorita, tá? Corte do desenho Show Deixa eu desligar a câmera agora Tá bom Bom, na verdade Essa bandeira me representa muito Não sei se dá pra vocês verem Mas tá escrito Sendo livre Sem cores Porque, na verdade Essa bandeira é muito pessoal, né? É tipo assim A gaiola E o passarinho Na verdade Brasileiro de flor Sou eu Porque representa a parte de tipo A gaiola, no caso São todas as minhas frustrações As cores Cada uma Elas representam uma coisa, né? Tipo, eu pesquisei Várias cores Representam várias coisas E aí, tipo Eu quis fazer o quê? Ali pra mim É a liberdade, entendeu? De tipo Antes Eu era uma pessoa muito fechada Eu, tipo Me trancava muito Sobre as coisas, sabe? Tipo, eu não gostava de ficar Tipo Sei lá Falando muito sobre a minha vida Entendeu? Foi um momento muito difícil Da minha vida que eu passei E Pra mim A gaiola O passarinho É tipo É a liberdade Onde eu consigo Me libertar De todas aquelas frustrações E lidar melhor com elas Aí as cores Representam várias outras Várias coisas Sou muito nervosa Desculpa Fica tranquila, meu anjo Pra mim é isso Era, tipo Um momento ali Onde, tipo Eu não conseguia lidar Com nenhuma das situações Que, tipo As cores representam E aí, tipo Onde eu me liberto Porque ali, tipo Tá tudo sem pôr Onde eu não consegui Lidar com nada Aí eu me liberto Aí a parte da janela Onde o passarinho, tipo Vai ir, né? E aí, tipo Ele consegue lidar Com todas essas coisas E hoje eu consigo Me ver uma pessoa melhor Onde, tipo Eu consigo me Relacionar melhor com as pessoas E ir atrás dos meus objetivos E pra mim É isso, professora Obrigada, viu, Letícia Eu sei como é difícil A gente se expor Primeiro a gente detectar De alguma maneira O que nós sentimos Ao pensar na bandeira O que a gente colocaria Numa bandeira Não é simples Existe toda uma ideologia Existe tudo Um significado muito especial Pra cada um de nós Ao desenhar Ao pensar Ao elaborar As imagens, né? Sobre a nossa vida, né? Essa auto-percepção Que a gente tem De nós mesmos É um processo difícil E é um processo Que a gente vai ter A vida inteira É algo que o tempo todo Nosso prazo de vida Nós iremos fazer Nos reconhecer Como pessoas Como indivíduos Por isso É tão importante A questão da identidade Por isso eu tô batendo Tanto na tecla Com vocês A questão da identidade Porque quando eu tenho Uma noção De qual é a minha identidade Eu sei que Na vida acadêmica E profissional Eu posso ter mais êxito Desde que eu conheça O meu ser Sócio-emocional Que há Muito obrigada Foi em cima da hora Mas deu Gente, espero que a Tamara Consiga ficar Porque a dela é a próxima Gente, isso aqui É a bandeira da Tamara É que isso É que eu vi Que caiu aqui Ficou linda, gente Você vê Eu achei incrível Show, né? Foi a imagem Que eu captei, tá, Tamara? Foi o melhor que eu consegui Fazer aqui pra nós Vai lá, Tamara Calma aí, professora De boa Tá, e tem mais uma bandeira Tá, depois dessa Tem a da Maria Luísa Tá, você tá aí, né, Maria Luísa? Porque terminou a Tamara Já é você Professora Pode falar Então Essa bandeira aí Foi tipo um universo Porque Eu tava conversando com o Patrick Então eu não sabia muito o que fazer E aí ele falou assim Pra me enxergar Olhar nisso Pra ele ver o que eu via Aí Tipo assim Eu fiz um universo Porque eu tenho a impressão De que sempre Eu tô tentando salvar as coisas É É Tipo Erguer as coisas Assim, Flávio Tanto no meu mundo Quanto no das pessoas Nas pessoas que estão perto de mim E Eu nunca consigo Assim Acho que Acho que não é porque eu não consigo Mas Antes eu preciso Antes de ajudar as pessoas Eu preciso salvar o meu mundo Entendeu Aí tipo assim Aí tipo assim Eu fiz essa Desse jeito aí Porque Não precisa me conhecer muito Pra saber que sou fã do Jonga E Ele é um rapper E uma das músicas dele Ele fala que Se cada um é um universo Quem salva uma vida Salva o mundo inteiro Aí Esse aí é o meu universo Foi isso Obrigada por apresentar o seu universo a nós Me sinto muito grata Porque É uma oportunidade única Poder conhecer vocês um pouco mais Além de alunos Né Muito obrigada Viu Tamari A nossa última bandeira aí Na Maria Luísa Então Eu acho que ela tá ainda Não vi ela saindo Tô aqui professora Então por favor Minha flor Se manifeste Encerramos com a sua bandeira A minha bandeira Ela é composta por Dois tons de amarelo Que Eu acredito que seja Uma cor Que me traz calma Mancidão E Que me lembra o verão Que é uma estação que eu gosto muito É O estetoscópio E a imagem do feto É sobre a profissão que eu quero seguir Que eu quero fazer Enfermagem obstétrica O aviãozinho É Porque eu Gosto bastante de viajar Eu Acho bem legal Conhecer novos lugares Tem um bolinho Ali Do lado Porque eu considero A cozinha A confeitaria É um hobby Muito pessoal meu Que é uma coisa que eu gosto muito Desde que eu era menor Os livros É porque eu gosto bastante de ler Em especial romances Romances e ficção Eu acho bem bacana Em livros de sociologia E no centro É uma imagem De quatro mulheres E as quatro mulheres Sou eu e minhas três irmãs É Que eu considero As minhas melhores amigas Que É uma coisa que eu valorizo muito Porque eu cresci junto com elas E É algo muito especial pra mim E tá aí Nós três juntas Porque a gente tem Uma ligação muito especial Uma conexão Diferente Muito bom Ainda mais hoje Quando Nesses núcleos familiares É difícil A gente Discutar de forma positiva Que as pessoas Ainda apreciam a família Muito bom Isso Sinal que ainda É esperança Sempre é esperança Então meus anjos As bandeiras As apresentações Foram essa Eu agradeço Mas a aula não terminou Falta só mais Eu espero que vocês tenham Memorizado As bandeiras Que depois a gente vai fazer Na próxima aula Vamos fazer aí Valendo o prêmio Tá gente Pra receber aqui na escola Das minhas mãos Vai estar higienizado Não se preocupe Daqueles que mais acertarem As bandeiras dos coleguinhas Então espero que vocês tenham Prestado atenção No colega Tá bom E assim Tarefa Pra vocês refletirem Durante a semana E eu vou colocar No formulário também Nós vamos finalizar Essa identidade Definindo De forma bem básica Quem somos Quem sou eu E aí As perguntas Que vão noticiar vocês Vão ser essas aqui Eu sou Vocês vão ter que completar Essa frase Tá Você vê que são várias frases Dá umas 18 frases E aí assim Vai uma reflexão Pra vocês Eu 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 O que O que Que eu tenho O que meus colegas Pensam Que eu sou E meus pais Vou Vai estar no formulário Todas essas É que assim Eu sempre gosto De dar pra vocês O feedback Das próximas Aulas Do formulário Pra vocês irem se planejando Porque não é fácil Né Eu Vocês já viram que Eram só essas questões Como já foi difícil Né Foi fácil Da questão da bandeira Né Mas As pessoais Sobre vocês Alguns Muitos me procuraram Né E aqui assim Como meus pais gostariam Pode falar Podemos perguntar Diretamente Pro nossos pais E pro nossos amigos Ou não Pode Pode Porque se é aquilo Se o que define você Quem eu sou Se você depende do outro Pra responder Isso faz parte Então você pode Perguntar pro outro Pode Deve Tá Quando criança O que que eu queria No mundo em que vivemos Vale mais O que O mais importante Na vida Pra mim O que é Aí a gente continua aqui Estou certo Ou certa De que Gostaria De saber mais No ensino médio Aprendi o que Uma pessoa Que eu admiro Se eu fosse É o formulário Faz isso mesmo Letícia É uma loucura E O que que eu não consigo E no futuro Poderei ser feliz Eu sou Tá Eu vou fazer o meu Tá Também Vocês passam De vocês Quem ainda não fez Ainda as atividades Da da Tempo Pode entregar a bandeira Pode Fazer o formulário Eu agradeço Pela participação De vocês E por hoje É só Tá bom Agradeço a paciência Obrigada pelas bandeiras E Boa semana a todos Tá bom Podem sair da live Obrigada Realmente essa foi Uma aula fantástica Pra mim Espero que tenha sido Pra vocês também Obrigada professora Obrigada professora Tchau Muito agradeço Ótima tarde Gente Tchau Tchau